E aí meus amigos, esse é o canal, estou aqui na barragem Olivensa Tendo aqui uma pescaria de linhada, vejo se eu pego aqui alguns peixes aí pra vocês aí Traírazinha Essa é pequena, essa é pequena, só o tapa crescer A primeira já veio Só pega um peixe maior Outra traíra Outra traíra Tem nem que peixe que é, mas você faz, faz de rodada meu filho Pegou? Peguei, 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 peguei Pegou que pegou Eu Rapaz, tu pegou pintado Já pensava que meu filho é do, é cearense não rapaz Tira aí, pô, livra aí Já peguei dois Mata ele Você vai ter banhão aí É bom, é bom Então vamos lá, tem um anzalo lá atravessado A mulher é Coutinho A mulher é Coutinho e o marido é vivo Aí Coutinho, olha, olha, se liga, se liga Ia um samba qui, rapaz Deixa o rapelho não cair fora Olha o zóia É a minha toda enlinhada Essa aí Dá uma barquinha Que dá uns 5 quilos E não pegou Na boca dele não Pelo olho, esse aqui é doido Olha aí Não, isso aí é doido Pegou pelo zóia Pegou pelo zóia Isso aí ia morrer nem que seja Feito com Um peito que desce Quer dizer que você reza? É tudo tambaqui Chame ela Olha aí Pega pelo... Não foi que o chico foi pego pelo olho Ele ia passando, sabia? Olha aqui, olha aí Olha, de dentro pra fora De dentro pra fora Ele ia passando Com certeza absoluta, ia passando aí Mas ele já tá cuidado Não vai estar batendo nada Bota pra ver Bota pra lá Bota pra lá Deixa eu tirar a minha Bota pra lá Bota pra lá Mais um, mais um Tambaqui também Tambaqui também Tambaqui de meio quilo Aí tia, saiu outro tambaqui Calma bicho Olha que lindo É do bom Vocês são do branquinho É Cabeça Cabeça